Fala galerinha do YouTube, quem fala? E olha o meu Deus me cortando pra vocês mais um vídeo E bom galera, saiu a nova atualização do Minecraft 1.0.6.0 galera, saiu a nova atualização hoje galera Me desculpem se eu não trouxe essa ideia porque eu tava no colégio né galera E eu tive que fazer algumas coisas aqui né Mas me desculpem mesmo, olha galera, saiu a nova atualização Vamos até criando um criativo pra vocês verem né Que não saiu, acho que nada né, de importante Vamos criar um mundo né galera Galera do canal, se você é inscrito deixa o like Se você não é inscrito se inscreve e deixa o like tá bom galera É muito importante mesmo Eu conto com a visualização de vocês Eu conto com o like favorito Eu conto com se inscreve no canal também Eu agradeço até demais vocês Chequei o mundo criando né galera Nada de novo aqui na semente Nada de novo aqui na semente Nada de novo aqui na espada Então Nada de novo aqui no livro Mas então galera Não saiu acho que nada de novo Eu acho que era só pra sair a nova versão Acho que eles vão lançar mais ainda atualização né Do Minecraft né Os desenvolvedores Né galera Eu acho que vai coisar né Vai coisar A atualização Assim no bioma todo estranho Mas Mas galera Eu vou trazer acho que a nova série hoje né Hoje a noite Desculpa aí Já vou estar falando aqui pra vocês logo Que Eu Vou tentar focar mais nessa nova série do que a outra Porque A outra Tá dando bug galera E eu não quero Trazendo bugando pra vocês Porque é muito Difícil bugando Bugando E fica bugando E é muito ruim galera Eu quero focar mais pra vocês A A A gravação E vocês ficarem felizes contando né galera Se é nada de novo Tem Coisa aí Pra corrigir Eu quero tentar né galera Deixar na descrição Acho que eu não vou conseguir Me desculpa aí Eu não consigo galera Não sei eu vou Foi pra vocês que eu tô tentando Eu tô fazendo meu esforço pra tentar Deixar pra vocês A Nova atualização né galera Isso é muito Muito difícil mesmo É demais Mas É por isso galera Tô falando isso pra vocês né Da nova atualização Essas coisas aqui Que são pra vocês Pra vocês não ficarem bravos comigo né galera E Ficar Tipo Sei lá Mas isso é normal galera Travar essas coisas né Isso é muito normal Desculpa se tiver algum barulho, né, galera É muito difícil aqui pra gravar E todo dia rola coisa aqui, né Em casa, e é difícil Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça Deixe o like, se inscreva no canal Se for a sua primeira vez, compartilhe Tá bom, galera? E também fala pro seu amigo É... Se inscreva no meu canal Por favor, galera, envia pro Facebook O WhatsApp Todos os lugares, tá bom, galera? Nosso canal eu conheci Eu não tô tentando Trair agora, tô tentando, tá de bom Trazer série pra vocês A nova série, eu não sei qual o nome Vocês vão botar aí no comentário Pra saber qual é o nome da série Nova do canal Né, galera? Mas se você gostou do vídeo, tá bom? Deixe o like, se inscreva no canal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Eu agradeço Se você não... Se você não gostou Eu prometo de assistir, né, galera? Todos os vídeos que eu trago Todo vídeo vai ter, né? Do canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Isso é muito, muito importante Mas eu vou deixando o vídeo por aqui Então, tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau